Nosso propósito e missão é transformar o futuro de cidades e pessoas no Brasil. Perguntamos a um de nossos colaboradores, como você faz a diferença? Meu trabalho é fazer com que as pessoas conheçam a IPM e sintam que aqui é um lugar onde elas podem desenvolver as suas carreiras. É algo que vai além do processo seletivo, das avaliações, das entrevistas. As pessoas entram na empresa e vêm todo um universo junto. E eu continuo acompanhando e ajudando para que elas se sintam acolhidas, tenham suas dúvidas sanadas e tratadas com respeito. E que elas possam sentir de fato que aqui é um lugar onde elas podem crescer.